E o Ribeirão Pretano acordou pagando mais caro na passagem do transporte coletivo. Isso porque a Justiça reverteu a decisão e autorizou o reajuste a pedido da Prefeitura. O Samuel Santos está ao vivo conosco e a partir de agora traz todas as informações, até porque são muitas informações, né Samuel? E muita revolta também dos usuários com absoluta certeza. Boa tarde para você. Principalmente muita insegurança, né André? Porque a cada dia o cidadão tem uma notícia. Bom, boa tarde a você, boa tarde a todos. A Prefeitura de Ribeirão Preto anunciou que a partir da meia-noite de hoje valeria o aumento da tarifa do transporte público. A decisão foi do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ricardo Anaf, desembargador, com um pedido da Prefeitura que reavaliasse a liminar dada pela segunda vara da fazenda aqui da cidade, que derrubava o aumento da tarifa de R$ 4,20 para R$ 5,00. Essa ação foi movida pelo vereador Lincoln Fernandes e então a Prefeitura recorreu e agora conseguiu, com o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, reverter essa decisão. E enquanto isso, a gente continua acompanhando a saga do usuário do transporte público aqui de Ribeirão Preto, que sofre bastante, principalmente desde o início da pandemia. Já que o Santana mostra para vocês, vamos contextualizar tudo isso. Aqui, Rua Américo Brasiliense, onde tem os terminais mais movimentados da cidade, junto com a Evangeliana Passigui, lá na Jerônimo Gonçalves. E o que a gente percebe? As reclamações ainda são as mesmas. Demora nas linhas, atrasos e também lotação, principalmente nos horários de pico. A gente relembra tudo o que o cidadão em Ribeirão Pretano passou nesta pandemia, com redução da frota por alegação de prejuízos financeiros por conta do consórcio prourbano, que faz a concessão aqui do transporte na cidade. Com isso, muita gente sofreu com esses problemas que eu disse, já se multiplicaram bastante. E aqui, olha só, horário de almoço, nem é o pior horário de pico. Muita gente esperando por coletivos, e a gente percebe que os horários são bem espaçados. E agora, com essa tarifa de R$ 5,00, todo mundo está bem incomodado. A gente já tinha tido uma primeira reversão deste quadro, quando a Câmara Municipal votou um projeto de decreto que barrava esse aumento da passagem aqui na cidade. A Câmara foi unânime e decidiu que esse aumento não valeria. E agora a gente faz uma observação, porque segundo alguns vereadores que o Jornal da Clube já ouviu, inclusive hoje, o prefeito Duarte Nogueira recorreu quanto à ação judicial do vereador Lincoln Fernandes. Mas ele não recorreu contra o decreto aprovado lá na Câmara Municipal que barrava aumento. Portanto, segundo alguns vereadores, há uma irregularidade nessa posição da prefeitura. E já há membros do Legislativo buscando a justiça justamente para reverter a situação neste sentido. Quem sofre com tudo isso, como eu já disse, claro, é a população. Nós ouvimos algumas pessoas hoje de manhã que foram pegas de surpresa com esse aumento de R$ 4,20 para R$ 5,00. Confira o que disse o usuário do transporte. Que coisa feia, fica aumentando os ônibus, tudo velho, cai nos pedaços. Onde não foi esse horário, o ônibus foi quebrando no caminho e fica aumentando a passagem. Isso é uma vergonha. Não pode fazer isso. Eu acho que o prefeito, o pró-urbano, as empresas tinham que ter vergonha na cara de fazer isso. Porque se pegar para andar dentro desses ônibus, não tem condições. Uns lixo. Uns lixo, para falar a verdade. Isso quando não está todo sujo, todo empoeirado. É uma vergonha. E eu não sabia. Eles conseguiram derrubar ou eliminar? Uma vergonha, uma vergonha. Cheguei aqui, fui recarregar meu cartão e me deparei com um preço novo. O patrão vai ter que fazer um recálculo do valor de válido do transporte por mês, para ele estar pagando. Eu sou de areixa, eu não sei. Eu vou tentar passar para minhas patroas, eu não sei. Tem semana que eu trabalho, tem semana que eu não trabalho. Então fica puxado. A empresa de ônibus reuniu três funcionários para passar o queijo dentro de um ônibus. Sendo que são vários ônibus aqui. Depois que eles aumentaram a passagem de R$ 5,00, eles colocaram três pessoas, dizendo o que está fazendo a higienização do ônibus. Só que aí, olha quantos ônibus tem aqui. Elas paradas lá e não estão limpando nada. Resumindo, é ônibus quebrado, passagem aumentada e essa desvalorização da gente, né? Pois é, como vocês viram aí, muita gente satisfeita. E o pior, pega de surpresa. Como uma das moradoras aí disse, até esse vale transporte vai ter que ser reajustado, o que causa prejuízo também para os empresários. André, eu reforço a informação que eu trouxe agora há pouco, que já há movimentação de alguns vereadores para reverter essa decisão, já que o prefeito Duarte Nogueira recorreu quanto à ação judicial do vereador Lincoln Fernandes, não sobre aquela votação na Câmara, que foi unânime em derrubar o acréscimo da passagem aqui na cidade. É com você. Pois é, Samuel, aí claro, diante desse aumento sobra revolta dos usuários, de quem vive, de quem está ali todo dia acompanhando o serviço, que claro, é ruim, a gente mostra isso sempre aqui no Jornal da Clube. É um serviço ruim e com preço absurdo da passagem. Agora você falou de políticos que já se mobilizam para tentar reverter essa decisão dentro dessa ação judicial que acabou caindo agora, não é? Veio aí a autorização para conceder esse aumento, mas o deputado federal pela Macro Região, Ricardo Silva, faz parte dessa ação também. Foi uma das pessoas que ali ingressou com essa ação e de manhã nós conversamos com ele. O deputado também falou sobre esse reajuste da tarifa para a casa dos R$ 5,00 aqui em Ribeirão. Vamos acompanhar. Nogueira age como se fosse advogado das empresas de ônibus. Nós conseguimos suspender o aumento da tarifa do ônibus na primeira instância, mas ele correu, foi para o tribunal e derrubou em menos de 24 horas essa decisão da justiça ribeirão-pretana. No sul do país, cidades como Londrina, como Maringá, reduziram o valor da passagem para R$ 4,00. Em Ribeirão Preto, o prefeito, na contramão, luta para defender as empresas de ônibus e coloca o valor em R$ 5,00. Um absurdo. Agora, Samuel, diante do que nós estamos acompanhando, qual foi o posicionamento oficial da Prefeitura do Consórcio ProUrbano? A Prefeitura manteve o mesmo discurso que adota desde 15 dias atrás, quando lançou o decreto do aumento da passagem. Disse que não há reajuste há três anos e que isso se justifica por conta do aumento dos combustíveis e dá variação no índice de preço dos veículos. Já o Consórcio ProUrbano, que é responsável pelo transporte aqui da cidade, disse que um relatório da revisão de equilíbrio financeiro das empresas aponta um prejuízo de R$ 83 milhões, por conta da pandemia, principalmente, e já abatidos aqueles R$ 17 milhões, que a gente sempre lembra. A Câmara, em junho do ano passado, aprovou um repasse milionário de R$ 17 milhões ao Consórcio ProUrbano, mas, segundo as empresas que cuidam do transporte, nem isso aliviou a situação. É com você, André. Obrigado, Samuel Santos, pelas suas informações ao vivo aqui no Jornal da Clube. E a gente segue ainda falando sobre esse assunto, que além de polêmico, ele é também muito complexo. Por isso, nós ouvimos um especialista que analisou mais a fundo essa disputa judicial. Ao que tudo indica, faltou a Transerp colaborar com mais informações. Rafael dos Anjos, nós acordamos hoje com o usuário pagando R$ 5,00 na tarifa depois de uma decisão reversa, uma decisão que derrubou o impedimento deste aumento. Tudo muito rápido. Tem informações o suficiente para se dar uma decisão como essa? Olha, Felipe, é importante numa decisão que, dessa magnitude, de tamanha complexidade, que se tenha todos os dados na mão e todas as informações na mão para se tomar uma decisão, porque ela impacta diretamente a vida da população inteira de Ribeirão Preto, principalmente dos usuários de ônibus. O processo que trata específico do reajuste da tarifa ainda não foi julgado. A perita acabou de anexar o laudo pericial sobre esse processo. Quando a gente fala em reajuste de tarifa, a gente precisa pegar o contrato no seu início e nas condições iniciais que foi feita a proposta comercial. E esse dado não está disponível no site da Transerp e sequer foi tratado no processo judicial. Então, quando foi feita a proposta comercial, a gente está falando do ano de 2012. Então, se a gente pegar essa proposta no ano de 2012, quantos eram os usuários de ônibus em Ribeirão? Esse dado não está disponível publicamente para a população e não está anexado a esse processo. Ou seja, um dado fundamental para se falar se realmente ocorreu um desequilíbrio econômico no contrato. Por que essa auditoria não está no processo judicial? Por que isso não está no site da Transerp amplamente divulgado? Será que a Transerp está falhando em seu papel de fiscalização? Então, o que mais que a gente precisa olhar no caso concreto? A Transerp contratou um sistema de auditoria da bilhetagem eletrônica. Quando a gente vai ver lá as reclamações no 0800 da Transerp, tem muitas reclamações sobre superlotação no ônibus. Então, a gente pega a manifestação no próprio processo da perita, no caso, ela fala que não tem nos autos essas informações. Só que no próprio laudo dela, no início do laudo, foi colocado que ela faria diligências externas. Ou seja, apenas com uma consulta simples no site da Transerp, a gente consegue verificar que existem reclamações de superlotação e simplesmente a resposta da Transerp é iremos aumentar a fiscalização na linha de ônibus específica. Poxa, não precisa aumentar a fiscalização, precisa fazer a fiscalização adequada. Se ela contratou um sistema que faz a auditagem eletrônica da bilheteria do ônibus, ela sequer precisa ir lá presencialmente para poder verificar isso. É só ela pegar o dado em tempo real que se tem da bilhetagem e olhar se o ônibus está superlotado ou não. E por que esse dado não está disponível sem identificar, é claro, o usuário, de maneira a população poder também fiscalizar, para ver como cada ônibus em cada horário estava naquele período, se estava lotado ou não. Então, foram anexadas no processo diversas notas, por exemplo, de pneu, de gasto de pneu, de combustível. Quem está auditando isso na ponta para verificar se aquela nota realmente foi executada de fato? E não é desconfiada a empresa, é simplesmente fazer o trabalho de fiscalização que a Transerp, por meio do edital, ela recebe por isso. Existe a previsão de receber por essa fiscalização do contrato. E aí E aí E aí